Duas mulheres disputam a maternidade de uma menina. Foi realizada a análise de um mesmo trecho do DNA obtido de um dos cromossomos X de cada mulher e da menina. As sequências de bases do referido trecho gênico está esquematizado a seguir. Então você tem a sequência da mulher 1. É C, A, C, T, A, A e G, C. Aí da mulher 2. A, T, T, C, A, G, G, A. E aí você tem da menina, que é C, A, C. Opa, parece da mulher 1. Mas aí vem na sequência. C, C, A. Opa, não está isso em lugar nenhum. Depois vem o outro. C, A. E agora? Você pegou uma sequência de um gene? De um gene? Será que dá alguma coisa? Vamos ver. Letra B, letra B, são suficientes para excluir a possibilidade de uma das mulheres ser a mãe da menina. Letra C, não são suficientes, pois o cromossomo X da menina, analisado, pode ser de origem paterna. Menina, né? Exatamente. Essa é a resposta, galera. Essa é a resposta. A menina, ela é XX. E a mulher, e o homem XY. Beleza. A menina XX, ela recebeu um X da mãe e um X do pai. Se você pega um pedaço do cromossomo X e compara com o X da mãe, se você tiver pegado o X da menina que veio do pai, aí não vai coincidir nem a mãe, nem a primeira mãe, nem a segunda mãe, vai ser considerada a mãe da criança. Não vai dar certo, não vai bater. Não vai bater. Sem contar a história da cromatina sexual. Você que já estava pensando na cromatina sexual, e está certo também. Lembra que um dos cromossomos X fica inativo? E aí, quando você pega o da menina, você pegou o que, o ativo do pai, o ativo da mãe, ou seja, de qualquer forma não dá para você descobrir desse jeito, dessa maneira. Resposta C, a letra C é a resposta. A letra D ainda fala que não é o suficiente, pois a menina recebe seus dois cromossomos X da mãe, e só um deles foi analisado, né? Claro que não. E letra E não pode ser considerado, pois uma menina não recebe o cromossomo X da sua mãe também, obviamente que não. Tranquilo, né? Questão 2.